Galera, na segurança aqui em cima, é o seguinte, tá acontecendo uma coisa aqui, que agora o Renato tem que saber. O Thiago entrou pro jogo, ele tá com o Bruno aí embaixo, ele tá com o Bruno aí embaixo. Vou mostrar pra vocês, vou fazer essa filmagem, porque eu vou mostrar pro Renato. Olha o Thiago, olha. Vocês viram o Thiago ali? Inclusive, tá o Teco e o outro cara. O Thiago tá com o carro lá, ó. Olha o carro do Thiago lá. Olha lá, é o Leandro, o carro do Thiago. Olha o Teco ali do lado do meu carro, olha o Teco, olha o Teco ali, olha o Teco e o outro funcionário lá. Então eu vou mostrar esse vídeo pro Renato, mano, pra ver que com o Renato vai, eu vou tentar pegar uma outra cena do Thiago, do Thiago aqui. O barracão tá aqui, eles entraram pra casinha ali. Eles entraram pra casinha ali. É que é o seguinte, rapaziada, o Thiago tá aqui. O Thiago tá aqui, tá aqui. Ele tá ali embaixo e eu quero pegar outra cena. Eu acho que ele entrou pro jogo. Eu acho que ele vai trair o Renato e vir pro Bruno, mano. E eu só tô fazendo isso porque eu acho, eu acho que o Bruno vai me mandar embora. Porque ele acha que eu tô envolvido com o Renato lá. Naquele vídeo que sofreu emboscada lá. Eu não ajudei ele, o Renato vai me comprojetar. Valeu, boto. Porque você tá fazendo o Renato. Caguetou eu. Então, mano, acho que ele vai mandar embora. Eu tô salvando esse vídeo aqui pra mostrar. Thiago, Thiago tá aqui no barracão e vai ser da quadrilha do Bruno, mano. Acho que ele está ali, ó. Ó, ó, ó o Thiago, ó. Ó, ó o Thiago, ó. Ó, o Thiago e o Bruno. Eu não consigo escutar o que eles estão conversando. Tá longe, ó. Tá longe. Ó. Mano, eu não sei o que tá pegando, mas ele entrou pro jogo, eu acho. Que eu escutei. Não, eu tô junto com você, Bruno. Eu tô junto com você. Eu acho que ele vai trair o Renato. Que é o único da casa que vai vir pro ladrinho. Tudo que eu tô vendo. Aí, Renato, ó. Quem tá no barracão aqui. O container tá aqui, ó. Ó, o container tá aqui. Ó quem eu peguei lá com o Bruno, ó. Ó quem vai entrar pro jogo, ó. Ó, o Thiagão. O Thiagão tá na parada. Olha o carro dele tá ali, ó. Ah, é o Thiago mesmo, não tem ruim. Ó, conversando com o Bruno. Conversando com o Bruno. Ó. Conversando com o Marcelo, ele entrou pro jogo, mano. Ele entrou pro jogo. Entrou pro jogo. Ele tá atrás do seu. Eu tô gravando escondido aqui, ó. É isso aí, Renato. O Thiago tá aqui no barracão. E eu ouvir a... Olha, eles deram a mão. Eu perdi. Eu perdi. Eles deram a mão, ó. Acho que o Bruno firmou alguma coisa com ele. Mano, vou mostrar o vídeo pra ti, Renato. Por isso que eu tô gravando aqui. Eu tô escondido aqui, ó. Mas é o Thiago. Acho que eles viram. Acho que eles viram que eu agora tô gravando aqui. Acho que eles viram. Acho que eles viram. Mas é o Thiago, ó. É o Thiago, ó. Tá lá com o mão, ó. Tá lá com o mão, ó. Ele mesmo. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Ele tá desconfiado. Ele tá desconfiado. Ele tá vendo a minha cabeça. Eu não dá pra ver. Eu tô no telefone gravando. Olha, tá. Olha, ele tá tentando me ver, ó. Ele tá tentando ver o que eu tô fazendo. O Thiago entrou pro jogo. Mas é, eu vou parar de gravar. Acho que eles vão subir aqui em cima. Eles vão subir aqui em cima. Não vão parar de gravar. A parada é a seguinte, Renato. O Thiago entrou pro jogo. É o único cara da casa. Eu tô fazendo com o senhor manda ele embora. Tenho certeza, né? Eu não acho que o que aconteceu lá na noite. Ó, o Thiago vai embora. O Thiago vai embora, ó. Ó, pegou o carro dele lá. Ó, o Thiago vai embora. O Thiago vai embora, ó. Os piatrões estão tudo com ele, né? Ó, o Bruno, ó. Ele vai embora, mano. E o barracão tá aqui, ó. O galpão tá aqui, ó. Mano, o Bruno fechou com o cara errado, mano. E o Thiago vai... Mano, porra aí, Renato. Você tá vendo? Ó, o Thiago fechou com o Bruno, mano. Descobri, mano. Tô gravando isso aí pra te mostrar, velho. Ele tá todo feliz, ó. Trouxe mais um. É isso, galera. Descobri que o Thiago fechou com o Bruno. Descobri aqui. Mano, ele fechou com... O Bruno, e é isso, mano. Vou gravar aqui, senão ele vai pegar essa filmagem de mim. Eu vou fazer isso aqui, tá? Vou lá mostrar pro Renato essa filmagem. E o Thiago. Entrou pra grande do Bruno. Fechou, fui, galera. Eles estão vendo. Ó, o carro tá vindo ali, ó. Lombar, você acha que eu tô fazendo a coisa certa? Sim. Eu acho que sim. Tem certeza? Dessa vez, sim. Rapaziada, pra quem não sabe, vou falar aqui. Vocês viram no começo do vídeo. O Thiago, ele tá envolvido com o Bruno agora. Tanto que ele deu até a moto da herdeira como... Sim. Como, tipo assim, garantia, mano. Eu acho que eu tenho que falar pro rei. Vou falar pro rei. Então eu vou procurar. Não sei se o rei tá aqui. Eu acho que também tem uma, doutor. Se você já parou pra compensar. Hã? O Thiago tava junto, praticamente junto, na noite que o Renato invadiu lá. Sim. E daí, do nada, ele chega agora lá pedindo uma presença. Será que ele não tá tendo que se filtrar também? Mas eu acho que não, mano. Será? Eu acho que não. Eu acho que ele tá puto com o Renato, porque o Renato não tá... Levou o Léo e deixou ele pra casa, mano. Vê se ele tá aqui. Vê se ele tá aqui. Não, mano, eu tô... Vocês tão falando, a galera tá falando. Vai pro time do Renato. Vai pro time. Já que eu não tô sendo bem, tipo, usado lá no Garracão, com a aranha que me tira de lá, eu vou pro Renato, né, minha? Não vou. Os meninos tão ali embaixo, perguntar. Perguntar o Renato pra eles, pra ver se eles sabem. O Gui tá ali também. Fala, rapazes. Ô. Ô, era bom que você tá aqui. Eu tenho que te mostrar uma coisa urgente, Gui. Eu tenho que mostrar. O que foi, Gabi? Você tá olhando com a cara feia pra ele por quê? É, então vai se tratar, feioso. Mano, é o seguinte. Eu tenho um negócio pra te mostrar. Não fala assim dele, que ele tem mãe e tem pai. E tem patrão. Tem pai, tem mãe, tem patrão. O meu patrão, assim, lá embaixo. A cegonha, quando foi levar o Gabi pra mãe dele, pediu desculpa. Que é feio. Você já não conseguiu, né, alugou um caminhão, um bitrem. Nossa, Gabi, você é isso? Nossa, é o cara, hein. Calma, Gabi. Eu vou te defender. Não. Não é porque ele é feio, não é porque ele é desfavorecido, não é porque ele não tem 600 reais, que você tem que falar assim dele. É. Desculpa, Gabi. Ó, mano, eu vou te mostrar o bagulho agora, o bagulho sério, Gui. Entendeu? Vai. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Acho que não é daquela onça lá, não. Não. Aqui. Clique esse cara aqui, ó. Caraca, que isso? Que culpura que é essa? Ó, clica aquele cara ali. Tiago tá lá? Tiago fechou com o Bruno e agora ele é, ó. Tá aqui, ó, pode botar aí, Ditor. Bom, deixa eu botar o take. Bota pro Renato, Zé. Mas não tem Renato aí, não tá, né? Mano, agora ele saiu. Fechou agora. Ele fechou com o Bruno. Ele foi pra São Paulo? É, eu acho que ele foi. Ele tava aqui pra São Paulo, não sei se ele foi agora. Não, não, não sei. Eu tô ligado que agora o Tiago fechou com o Bruno, tá contra vocês, tá ligado? Eu não sei, porque eu tô bem por fora da casa aqui. Mas diz que roubaram o quarto dele. Tô botando ali. Certo, tá ligado aí, Maí. Pô, de verdade, o que é esse Tiagão? Mano, se o Renato vê o sinistro, Tiagão. E é o seguinte, ainda como garantia, ele deu a moto da herdeira pro Bruno. Nossa, aí, nego, isso aí a galera tá virando uma ramificação. Que na hora que um dominó cair, vai derrubar tudo. Você sabe que eu sou infiltrado lá, né, Gui? Eu sei. Eu sou infiltrado. Eu não gosto. No dia que o Renato agora aí fez a emboscada pro Bruno, bota aí, Ditor. Eu dei até uma bicuda na bunda do Aruan, né, Lomba? Falei assim, ó, vai, encara o Renato agora, você não fala um monte. Aí ele ficou puto. Não fizemos nada. Não agrediu você? Não. Ah, tá. Não, como não? Pode ser bunda mole agora. Fala pro cara. Agora você quer vir em mim. Agora você quer vir em mim. Fala pro cara o que você fala lá na live. Esse tanque time. Eu falei, todo mundo tá ganhando. Faz um favor pra mim, mano. Ah? Vou pegar uma máscara lá, que fui comprar no site, acabou. Você quer mais uma? Uma, uma, uma. Pode ser qualquer cor? É, tem um sobrinho meu que ia lá, que acabou, todo mundo sai, tomando os olhos. Fechou, vou trazer, vou trazer. Vou trazer. Você tá ligado no contêiner, né, Dan? Tá sabendo do contêiner lá, né? Eu tô sabendo. Tá sabendo? Eu tô sabendo. É, mano, você vai deixar? Não, 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 você quer te quebrado, você tá ligado o quê? Quando nós descobrir, é madeirado, irmão. Madeirado. Vai, esteja de a mão, esteja de a mão, gado. Vai, esteja de a mão, vai, esteja de a mão. Vai ser todo mundo mesmo. Madeira vai ficar o dia inteiro na... Tem que ser na canela, viado. Na canela, eles na canela, tem que quebra na canela. Ô, Gui, mostra pro Rê? Não, não, vai. Vou mostrar pro Rê. Eu acho, ele tá eu, você vai ter que ligar pra ele, eu vou ter que esperar. Eu vou ver se eu acho o bicho, eu vou ver se eu acho o bicho. É isso aí, galera, mostrei pros caras aqui da casa. E aí, vamos esperar o Renato, vamos esperar depois de... Mas eu não queria falar nada por telefone. Ah, tem que ser pessoalmente. É, então eu vou fazer isso, já que o Gui falou, eu vou fazer isso. Mas se ele foi pra São Paulo, é coisa rápida, é, coisa de avião, ele vai lá pra mim e coloca. Não é aí, demorou. Rapaziada, vou mostrar pro Renato, vocês querem? Se eu tô fazendo a coisa certa, eu vou falar com o Thiago, tá caindo o Renato, com o Bruno, bota aí nos comentários aí que eu vou mostrar pro Renato. Foi isso que ele pediu? Hã? Foi isso que ele pediu no começo de tudo isso aí. Fiquem lá de olho em tudo, qualquer coisa me avisa. Isso, estamos avisando. Só que antes a gente não mostrava. Isso, agora estão mostrando. É isso aí, rapaziada, então até o próximo vídeo, mostrando pro Renato, fechou? Fui.